Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Eu entendo, Nicolas, escrever pro Pedro, mas trazê-lo aqui na nossa casa já é demais, não acha? Não começa. Tá, filha, fica calma. Não dá mais pra lutar contra. Ei, campeão. Mas Ernesto não admite a derrota. Avisei pra você não se aproximar da minha família, imbecil. Nesta segunda, seis e meia da tarde. Não vai ficar com a minha mulher, entendeu? Pedro, Pedro! Pedro, não tem ele! Te dou a vida. Te dou a vida.